eu ia cair e aí pessoal de canal Tão No Sítio, meu nome é André prazer em ter vocês aqui conosco, vocês não viram que eu ia caindo porque eu vou cortar isso vou deixar assim mesmo olha o caju olha o caju quem gostou de caju aí caju, lembrando pessoal que caju é uma fruta macho e a fêmea é a cajá cajá é fêmea e caju é macho não brincadeirinha vamos tirar mais pessoal hoje a gente vai fazer uma cajuína desse caju aqui lógico que a gente vai fazer uma cajuína de uma manga vamos fazer de caju já tirou uma boa parte aí eu minha esposa tirou uns também eu vou dizer que ela tirou uns mas digamos que eu tirei a maioria vou continuar tirando mais aqui lembrando que o caju pessoal não pode cair no chão não é aquele caju com areia tem que ser colhido certo tem que sair perfeitinho olha o caju assim ó tudo assim ó bonitinho certo não pode cair no chão ô peru pode dar uma suzinha vamos lá vamos tirar mais pessoal tirar caju pra fazer uma cajuína certo e vou aproveitar deixa eu ver aqui também não acho que vai ficar pra outro vídeo então vai ser surpresa esse aqui vai ser só pra cajuína mesmo ok então eu vou colher mais aqui pra gente não ficar muito tempo aqui só colhendo caju eu vou tirar mais e a gente já vai lá pra dentro do processo apesar que isso aqui já tem um corte de boa mas eu vou tirar mais olha que bonito hum papai bem papai então já vou cortar esse vídeo aqui vamos pro processo já lá dentro pra gente continuar a nossa cajuína vai aí que eu tô tirando a distância eu tiro a distância aí também tem que provar pra ver se o caju realmente tá no selo de qualidade né aí pode continuar tirando pode continuar tirando então eu fico aqui na degustação tá bom pode continuar pode continuar tira mais eu tiro até sem ver velho olha só eu tô tirando sem ver tá poxa isso aí meu amor aí é desenrolada olha eu quero tirar mas ela faz questão não eu tiro deixa que eu tiro sozinha eu digo rapaz deixa eu lhe ajudar ela não eu tiro só eita quem chegou pra comer olha olha aqui caiu olha eita ela fazia a festa né divide rapaz com os outros divide não né olha eita quem vai ficar com esse caju quem vai ficar com esse caju bora lá pra dentro fazer o vamos fazer vamos fazer a cajuina bora 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 chega chega bom pessoal com as mãos bem lavadas bem higienizadas certo sem nenhum tecido nenhuma aliança anel nada aí a gente vai começar a fazer a lavagem né limpar ele o caju todinho retirar todo tipo que possa ter de impureza né um pouquinho de poeira que fica no caju no chão areia ele não tem porque ele não caiu no chão né mas retirar qualquer vamos lavar o caju né deixar ele bem lavadinho deixar que a água encher mais aqui daqui a pouco a gente volta pra começar a passar no liquidificador bom pessoal os cajus já tá lavado agora vamos tirar a castanha sem apertar o caju só girar ela sai não fica esmagalhando não fica esmagalhando nada não tá saindo um caldo sequer só rodar tem como você fazer também no nalhe mas eu não gosto assim mesmo dá pra fazer tranquilo ok então girou vai fazendo os outros e assim vai vamos tirar todas as castanhas pronto pessoal tô com o liquidificador aqui certo é bom industrial né mas a gente vai fazer em casa não tem e esse meu liquidificador é bem fuleirinho bem fraquinho mesmo então como a gente não adiciona água só o caju aí o que é que eu faço já deu pra ir pra adiantar eu peguei o caju certo espremi ele tirei um sucozinho né aqui o suco do caju aí agora eu vou colocar aqui ele de volta o suco certo que vai servir como se fosse a água né porque aqui é só o suco e agora eu adiciono um pouco de caju e vou passando aos poucos porque meu liquidificador é bem fraquinho mesmo então vamos triturar esses cajus fora os rédeos que tem lá ainda né vou trazer mais pra cá e triturar tudo depois a gente vai botar numa bacia pra gente colar se a gente colocasse só o caju ele ia ficar uma papa aqui dentro então ia ser bem ruim de colar né então agora a gente vai fazer esse mesmo processo e vamos começar a colar agora vamos pegar ali um pano específico pra gente fazer essa colagem passado todo no liquidificador ficou assim é parece uma papa mesmo negócio bem grosso certo aqui lembrando que aqui tinha um balde de caju cheinho a gente tirou a castanha e mesmo assim a gente continuou um balde de caju cheinho mesmo aqui um balde de caju agora pra triturar triturar ele se você tiver o desse aqui não use não porque senão você vai ter raiva né porque o bicho é fraquinho o meu é fraquinho demais então pronto deu isso aqui deu essa papa agora a gente vai coar essa massa né eu tenho aqui esse tecido aqui a gente usa como vamos supor que isso aqui é usado em construção como também tela de mosquiteiro certo aquela pra de mesmo de mosquiteiro entrar né bem fininha material de construção a gente encontra isso aqui então agora vamos tirar ela aqui e tirar um pouco dessa massa né vamos coar assim aos poucos assim aos poucos com as mãos bem higienizada é com a mão higienizada a gente vai tentar tirar o suco ó o suco mesmo vai girando aqui vamos fazer esse processo todinho nela pra não ficar muito demorado daqui a pouco a gente volta vamos tirar tudo isso aqui que isso aqui vai demorar um pouquinho olha pessoal coei certo coei tirei a massa né a massa tá aqui ó essa massa aqui agora a gente vai aproveitar pra outra coisa certo e tá aqui agora pra me facilitar o pessoal é eu dei uma paradinha aqui porque eu vim logo pendurar aqui esse foal certo é eu deixei ele pendurado porque aqui eu tenho gato cachorro então por causa dos pelos né eu tenho que deixar o lugar mais alto possível bom mas tá aqui já foi coado agora não sei se dá pra pegar né mas tá aqui foi todo coado coadinho agora vou colocar um pouco de suco aqui na soleira pra gente amornar não é preciso ferver não só pra amornar mesmo pra gente separar essa noda né essa noda do caju aí essa parte rançosa então vou amornar aqui essa parte certo botar ele no fogo daqui a pouco a gente volta pra gente fazer a separação botar no fogo pronto pessoal amornei eu poderia colocar só uma gelatina dessa faz a quantidade de suco que deu certo mas depende muito do caju eu vou logo colocar os dois aqui dá aproximadamente duas colheres de estopa de gelatina então agora vamos mexer e agora a gente vai fazer a mágica a gente vai colocar aqui dentro pra separar né ela vai ficar tipo talhada ela vai talhar todinha agora vamos lá eu vou colocar aqui dentro certo e ele já vai praticamente já talhando agora pra vocês verem melhor eu vou tirar a câmera dali pra trazer pra cá pra vocês verem o resultado como tá ficando aqui vai mexendo tá talhando já ficou um pouco de gelatina ali que não dissolveu mexer até ele ficar todo talhadinho já tá tipo ó vocês conseguem pegar na câmera mas ele já tá talhando todinho tem um pedaço de gelatina ali que não dissolveu bem mas vamos misturar aqui até ele talhar todinho ficar bem talhadinho né dá melhor pra vocês verem ó pessoal tá aí toda talhadinha tá aí pra ver que tá toda separada já ok então agora a gente vai filtrar vou botar essa bacia um pouco mais pra cá vou botar o balde aqui embaixo e agora a gente vai colar isso aqui aí eu não sei como é que vai ficar aqui nessa altura né a dificuldade que vai ser mas eu vou pegar agora aqui o líquido vou colocar aqui no feltro falei voal porque eu tenho uma mania de falar voal ou voal ou voal mas esse tecido aqui é um feltro certo com voal é até bom falar com o pano de voal aquele esqueci qual é o nome do tecido qual é o tecido que tem que falar voal tá com voal né pronto com o tecido voal ele fica soltando a a nodinha do caju que tem que ficar aqui porque é essa nodo que vai fazer filtrar né a gente vai filtrar a primeira vez certo ela vai ficar toda aqui colada e a gente vai filtrar uma segunda ou até uma terceira vez e no voal no pano de voal aquele tecidozinho esse aqui ó ele não gruda a a nodo não gruda toda vez que você mexe aqui ela desce todinha ela cai então é ruimzinho então é bom comprar o feltro mesmo vamos lá coar vou subir aqui é que ficou baixinho e agora eu vou colocar aqui vamos ver aqui a melequeira que eu vou fazer né olha como já sai transparente a água tá carinho a água bem amarela aqui poxa aqui não tá amarela aqui ó bem amarela e olha como já tá transparente isso na primeira coada né imagina quando coar mais umas duas três vezes vou colocar todo esse líquido aqui pra gente coar de novo ficou alto né irmão ficou alto mas é por causa do meu cachorro né senão nunca tem risco de caiteiro alguma coisa aqui né já tá aí como amarelão aqui ó amarelão já a diferença de cor já tá bem clarinho aqui ó e aí Colocado todo o conteúdo aqui dentro Agora vamos filtrar Todinho Já está bem transparente A gente vai colar de novo Antes de coar Estava dando 8 litros Não sei quanto litro vai dar Mas o que der aqui Depois que ele secar todinho Eu vou colocar ele de novo E filtrar novamente Então eu vou fazer isso Umas duas ou três vezes Mas como eu estou vendo que está tão branquinha Talvez só mais uma já descer Então para mostrar esse processo de novo Tirando daqui e colocando de novo Aguarda aí o próximo passo Pronto pessoal Está aqui Já está um tempo Já está coando Já está na segunda Ou é na terceira Acho que é na segunda ou terceira Eu não vou deixar mais do que isso Porque já está ficando tarde Estou com sono Quero dormir Então eu já vou botar algumas Na garrafa Está dando aqui aproximadamente 5 litros Mais de 5 litros e meio Ainda tem um pouquinho aqui para descer Então eu já vou engarrafar algumas Eu acho que só vou engarrafar essas quatro aqui Que são de um litro E o restante eu vou colocar em uma garrafa de 2 litros Para fazer Para fazer Refrigerante Então Deixar um pouquinho cair aqui Vou encher aqui Vou encher aqui Não é para encher até em cima Porque ela vai cozinhar Ela pode esconder Eu tenho que deixar um espacinho As garrafas estão lavadas Esteralizadas Cristalina É transparente Parece que está só com água mesmo Consegue pegar aí o quanto está cristalina Parece que tem água Vamos encher as outras Eu vou encher todas elas aqui Para não perder tempo enchendo E a gente vai preparar lá o fogo Para a gente Deixar ela em banho marinho Então Aguarda aí a gente encher essas daqui E prepara lá o fogo Para a gente começar a botar elas para cozinhar Pronto pessoal Vocês estão vendo que Ela está na cor de água mesmo Está bem transparente Está parecendo a água mesmo Não sei se dá para pegar na câmera Mas aqui não dá para identificar Se realmente é água Ou se é o caju Porque está bem transparente mesmo Então agora Já botei essa panela aqui Era bom um tacho Para caber umas garrafas Mas é o que eu tenho Essa panela de pressão Então ela já está com água E eu vou adicionar aqui As nossas garrafas Ela vai ficar em banho maria Por aproximadamente duas horas Certo A garrafa Não vai até O líquido não vai até em cima Na tampa Fica botando aqui uns três dedos Ok Pronto E agora ela vai ficar aqui Em média de uma hora e meia Para duas horas E ela vai mudar essa cor De cor transparente Ela vai ficar em uma cor caramelizada Vai ficar parecendo um melzinho Uma garrafa de mel Então Eu vou ficar abastecendo aqui Durante duas horas E depois de duas horas A gente mostra o resultado Como eu vou deixar esfriar O que eu vou fazer Eu vou deixar ela cozinhando aqui Durante duas horas E depois eu vou deixar O que tiver de braço aqui E até ela esfriar No caso eu vou dormir Só vou manchar de manhã O resultado né Porque eu vou esperar ela esfriar Para a gente tomar e tudo mais Então Aguarda aí agora Até ela cozinhar E ela mudar de cor Ela vai sair de transparente Para caramelizada Acompanha aí Aos poucos já mudando de cor Pronto pessoal Está aqui a cajuína Certo Essa daqui Já foi cozida E essa daqui Não Dá para você ver A diferença né Das cores que elas ficam Clarificada né Todas duas Sendo que Ela depois que vai Para o banho maria Ela fica nessa tonalidade aqui Então O que é que eu fiz Eu aproveitei E já fiz um emblemazinho Só para colocar aqui mesmo Adesivozinho Vou colocar aqui É só para ficar Dar um charme né A mais Mais caro Para fazer para vender né Então está aqui ó Cajuína de caju Cajuína Estou no sítio Entendeu Suco Clarificado Então Eu aproveitei Já fiz logo mais outras ó Já botei já aqui Já etiqueta em outras E também Vou botar essa para lá Que essa aqui não está cozida né E também Já botei uma gelando né Que eu sou besta Já tenho aqui geladinha E também Antes de eu provar aqui pessoal É Já vou lembrando que Eu também vou fazer o refrigerante De caju né Ele quando está nesse processo aqui Sem precisar Cozinhar Então se você quiser já acompanhar O próximo vídeo De como fazer o refrigerante De caju Certo Acompanhe o próximo vídeo Não vai cozinhar E agora chegou a hora mais esperada né Oh maravilha Geladinho Fiquem aí com água na boca pessoal Toma logo um copão Gostou desses Eita Saúde Aqui sim é saúde hein 100% natural Coisa boa Naturalzinho Na hora do almoço Do lanche Para tomar a puta Para matar aquela Aquele calor Ah como é bom É bom demais É bom demais Então O vídeo foi esse pessoal Se vocês gostaram do vídeo Ah O bagaçozinho Que sobrou né A gente fez um docinho Docinho de caju Tá aqui Mas eu não vou comer agora não Porque eu vou almoçar daqui a pouco E vai ficar para depois do almoço Então Não se perdeu nada A castanha Depois a gente Aça E tira a castanhazinha dela Que fica uma medida também Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Segue a gente no Instagram Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui Você quer câmera Quer Acho que não vai dar não Para você Só tem para mim Tem mais lá dentro guardado Tchau